Nenhum plano no multiverso inspira tanto o terror em seu povo quanto o Innistrad A nova coleção do Magic caçada à meia-noite revisita esse clássico do cenário que a galera pira Mas você é do tipo que afasta a escuridão ou abraça ela? Vem encarar seus medos em Innistrad se você gosta de lobisomens e bruxarias Mano, é uma coleção insana Eu já vi há algum tempo falando de Magic aqui Pra você que quer jogar Magic, que sempre foi meu sonho Eu olhava os caras mais velhos jogando quando eu era moleque E mano, eu pirava Se você quer jogar Magic, o trading card game clássico, o mais clássico de todos É muito fácil Eu já falei aqui como você pode jogar de graça da sua casa no Magic The Gathering Arena No MTG Arena Eu vou deixar aqui linkado num card os vídeos mostrando Você pode jogar no seu iOS, no seu Android ou no seu PC e é de graça Mano, é só baixar e começar a jogar E ali você vai aprender sobre terrenos, criaturas, planos, atropelar e vários outros termos muito legais Mas agora como a gente começa a vislumbrar o fim de uma pandemia Eu recebi um kit incrível da Wizards Olha que coisa mais linda do pessoal do Magic, que da hora velho Que é dessa nova coleção da Caçada à Meia-Noite de Innistrad Eu vou mostrar pra vocês Mas a gente vai conversar mais especificamente com o que você pode começar a jogar fisicamente Porque eu vou fazer dessa maneira A partir de agora você pode, por exemplo, entrar no seu Store Locator Ver as lojas mais perto da sua casa Eu vou deixar o link aí na descrição Você coloca o seu CEP ali, já vai mostrar todas as lojas da sua região E já vai se informando e conhecendo Magic sempre foi sobre fazer amigos Sobre se divertir Então é muito legal que a gente finalmente agora em breve vai poder Tá ali juntinho com o pessoal e participando de eventos E quando lanço uma coleção é uma parada insana Porque aí vem o modo selado E é isso que eu vou mostrar pra vocês Mas olha só que da hora esse kit aqui que eu recebi, mano Tem desde como eu me proteger de licantropia, né Então como que eu posso me proteger dos lobos Tem um jornal falando sobre tudo Explicando alguns produtos que eu vou mostrar e abrir com vocês aqui hoje Eles mandaram um caldeirão pra eu fazer chá, velho É sério Eles mandaram os chás Chás diurnos e saio no outro Gente, é muito fofo isso aqui Que kit lindo, Magic E dentro, obviamente, que não podia faltar alguns packzinhos Então hoje eu vou mostrar pra vocês como que é O kit de pré-venda, tá O que que tem aqui dentro E como que você pode simplesmente pegar e começar a jogar Lidando com novas mecânicas E mesmo lidando com jogadores mais experientes Você vai conseguir jogar, se divertir, competir, brincar Conhecer gente nova E também vou mostrar uns packzinhos de colecionadores pra você Que assim como eu também gosta de ter umas cartas bonitas Umas áreas diferenciadas guardadas Bom, mas então você tá realmente curioso Você quer jogar Magic Ou talvez você seja um dos mais experientes E tá nesse vídeo aqui pra me ajudar no meu selado Como que funciona? Quando você pega um kit de pré-venda Que é esse aqui, um pré-lançamento Essa aqui é a sua parceira Então vamos lá Você descobriu a loja no Store Locator Você fez a pré-venda Você vai chegar e você vai receber isso aqui Assim como todos os outros que vão participar também Uma caixinha só E dentro dela vai ter absolutamente tudo O que você precisa pra começar a jogar E naquele dia mesmo que você pegar Se você se organizar direitinho Já começar ali a jogar pra valer A se divertir com a galera Então quando você abre o seu kit Ele vem com uma luvinha, né? Personalizada, bonitinha, decorando E aí vem essa caixinha aqui Essa aqui é a sua parceira nesse dia E é o seguinte Eu vou montar um deck E eu vou jogar com as cartas físicas, tá? Só que daqui de casa eu vou filmar tudo Pelo Spell Table Eu vou conversar com vocês enquanto eu vou abrir Então você vai abrir a sua caixinha Ela é uma caixinha de qualidade legal Ela vem com um dado personalizado da coleção Olha que lindo É muito bonito, né? Tem todas as faces do dado É um D20 E na face de número 20 Você tem aqui um símbolo dessa coleção Certo? Então esse aqui é o 20 E você tem aí todas as faces desse dado Esse dado vai te acompanhar o seu dia inteiro Assim como essa caixinha Dentro dessa caixinha você vai ter Um guiazinho rápido De como que você deve, né? Um promozinho Então ele é um promozinho Mas atrás desse promozinho Vem como você deve montar o seu baralho, tá? Contra a construção de um deck de pré-se lançamento Porque é o baralho que você vai usar naquele dia E você pode usar só as cartas que vão vir aqui É muito rápido Então, por exemplo Ah, Patife, eu quero comprar pra jogar com um amigo meu Cada um de vocês pega um kit desse Esse kit também vai vir com uma carta especial da coleção Ela vai ser especial Até porque ela vai ser foil Como vocês vão ver Ela vai ser bonitona Então assim, pra colecionador, né? Já dá aquele gostinho da coleção Essa coleção apresenta a nova mecânica de dia e noite Algumas cartas tem frente e veste de acordo com isso Eu vou mostrar pra vocês quantas vezes eu vou tirar uma Enfim, dia e noite Ela afeta as cartas A colecionável Ela vem aí, ó Foil, como vocês podem ver Ela tem um brilho diferenciado E ela vem com marcações Pra que você possa anotar e lembrar as cartas que você tem Na hora que você for jogar, certo? O verso delas E aí você vai ter também aqui um código Pera aí, deixa eu tampar E é um código do Arena Tá? Do Magic Arena Aqui atrás tem um código com seis boosters Pra você resgatar na hora que você for jogar o Magic Arena E já entrar também com uma coleção aí Com as cartas da nova coleção no seu Arena, certo? Aqui vem uma divisória Eu já vou ensinar a vocês como que usa isso aqui Tá? É uma divisóriazinha simples Pra caixinha Porque como eu te falei No dia que você for jogar o seu selado Você vai usar essa caixinha praticamente o dia inteiro E aí ela vem com seis boosters de draft Então um, dois, três, quatro, cinco, seis E como que funciona o selado? Você vai abrir esses seis boosters E você vai montar um baralho Conforme você tem nas instruções daquele papelzinho, lembra? Você vai abrir Você vai montar um baralho Na hora ali mesmo E todo mundo vai fazer isso com só uma caixinha E aí vocês vão começar a jogar e conhecer as novas mecânicas Ou seja, sempre que Magic lança uma nova coleção É a sua oportunidade de pegar uma coleção nova De conhecer as novas mecânicas As novas cartas Conhecer gente nova Se divertir Participar desse evento irado Mano, eu tô muito ansioso Sério E como eu falei Eu vou abrir esses boosters aqui nesse vídeo E eu espero que você que tem mais experiência no Magic Me ajude Sim Vai nos comentários Manda as cartas que vale a pena eu ter no meu baralho Porque eu vou jogar aqui ao vivo Eu vou convidar alguns amigos meus Que também pegaram o kitzinho aqui Pra gente jogar Com as cartas físicas De verdade Porque você pode fazer isso na sua casa também Pelo Spell Table Eu vou ensinar tudo do Spell Table num próximo vídeo Mas por hoje Vamos abrir aqui E vamos ver como seria o meu draft Caso eu fosse agora participar de um evento Aliás Todas as informações do lançamento da coleção Estarão aí no topo da descrição Você pode entrar direto no site do Magic Porque lá vai ter tudo o que você precisa Pra você poder participar E não perder nenhuma das novas coleções Mano, é lindo, né? É muito bonito Ai, eu adoro o Magic Bom, vamos abrir e vamos ver que cartas veio Ah, informação importante O pré-lançamento é agora Dia 17 de setembro Sim E o lançamento oficial da coleção No dia 24 de setembro Ou seja, daqui uma semana E é sempre assim O pré-lançamento é esse gostinho Pra que você possa participar do evento Conhecer pessoas Conhecer as novas mecânicas E se preparar pro dia 24 Que é a hora que o negócio fica muito louco, né? Bom, então vamos começar aqui A abertura dos packs, né? É sempre muito gostosinho, né? Até porque uma das coisas que eu amo no Magic É a questão da arte É a questão da qualidade das cartinhas Mano, é produto bom, sabe? É produto... Mano, é muito bem feito E o pessoal da Magic no Brasil É muito atencioso também Então vamos aí, ó Sentinela Festival da Colheita Arrebatamento Vamos ver Observadora Nossa, que da hora, né, velho? Depois que você abrir todos os packs E eu tô abrindo lentamente assim Porque vocês podem me ajudar A avaliar as cartas depois Lembrando, né? Que também tem sempre aquele joguinho De cartas raras Olha, que da hora O Rufia da Taverna Essa carta aqui eu vou até usar de exemplo Porque eu vi essa Rufia da Taverna Lá no canal do Magic Brasil Inclusive, mano Eu super recomendo que você se inscreva no canal do Magic Carol faz um trabalho excepcional lá Tenho certeza que vocês vão curtir E lá tem previews Tem dicas Tem gírias, né? Que o Magic usa Então termos que os jogadores de Magic usam Então assim, você não se perde E ela já explicou Não só essa carta aqui Como ela explicou também A funcionalidade dela Lembra que eu falei que nessa coleção Tem uma nova mecânica? Agora tem uma mecânica De dia e noite Então essa carta aqui Ela tem o modo diurno dela Como vocês podem ver aqui Mas no verso dela Tem também O modo noturno Que vira a quebradora de taverna Então você coloca essa carta O custo dele estar aqui em cima Você coloca no diurno Mas quando ela virar Para o noturno Ela fica diferente Vocês podem ver que ela vira uma 6.5 Então é isso Ele vai ter o modo de você puxar o noturno Aqui no seu baralho E essa é uma mecânica Que você tem que ficar de olho Porque é a nova mecânica E cara Isso que é muito louco Imagina você Pega uma coleção nova Com uma coleção nova Você conhece pessoas Você participa de um evento irado E você vai lá E puxa Mano Uma mecânica Isso é muito da hora Sério Enfim mano Como eu falei Você quiser aprender a jogar o Magic Arena Agora De graça Baixa no seu celular Mas Mano O mundo das cartinhas É um negócio que eu tô doido Pra entrar Eu tô maluco pra ir Eu já sei a loja que fica aqui Perto da minha casa Por causa do Store Locator E mano Eu com certeza vou Enfim Vamos abrir rapidão Todas as cartas aqui Vou mandar um Fast Forge Pra vocês darem uma olhada E aí eu vou contar Com a ajuda de vocês Pra montar o meu deck Pra gente fazer Um selado Contra algum amigo meu Vambora Ah e agora vem as últimas Cartas do pack Normalmente aqui Vem as mais raras né Olha aí Espelho da herança Subligar a horda E aí vem Nossa Olha os terrenos Como tão lindos Um token E uma cartinha em branco Certo No fim do pack Normalmente é isso Vem o terreno Vem um tokenzinho de inseto Porque com certeza você vai usar Esse tokenzinho durante a partida E mais uma daquelas cartinhas Como eu falei pra vocês Você pode fazer anotações aqui E se guiar Você vê que elas tem Questão de dia e noite E tudo mais Né As cartinhas guia Né Bom Vamos lá então Abrimos o primeiro pacotinho Cara já gostei Porque já veio uma carta Que eu já sabia Tô feliz Sou muito conhecedor de Magic Velho Chama nóis E agora movimento ultra rápido Pra vocês darem Nossa que carta linda Olha essa arte Vamos que vamos Remod de Morkut Chama da Fé Caminho do Festival Perfundadora Falconat Nossa velho Olha essa arte Nossa as artes do Magic São muito legais Eu já expliquei pra vocês aqui Toda a questão de cor E tudo mais O ideal é que quando você For organizar Você tem aquela cartinha Pra te guiar Né Mas você tem que separar Suas cartas por cor E aí depois você Nossa Olha a arte desse panto Cantando velho É muito bonitelo Beleza a cartinha Dos dois lados E o tokenzinho De vampiro Olha que token legal velho Caraca adorei esse token aqui Show de bola Vamos pra próxima Eu vou juntar tudo Num bolinho só Por quê? Depois que tiver num bolinho só Aí é mais fácil Eu separar por cores Depois que eu separar por cores Aí eu começo a pensar Porque tipo é importante Por exemplo Ter uma carta de remoção Sabe? A carta de remoção É uma carta Que vai fazer Você ter controle de terreno Uma das coisas Que é muito importante Nesses kits de pré-lançamento É a questão das criaturas É um jogo que a galera Vai estar lidando ali Com o draft Então é diferente Do formato tradicional Que a pessoa vai pra casa dela Monta o deck dela Conhece todos os combos No draft Você vai conhecer as cartas Ali na hora Entendeu? Então você vai ter que aprender A se virar com aquelas cartas Então normalmente O que que leva os drafts? Criaturas Uma boa formação de criaturas Tá? É óbvio que é importante Uma boa remoção Mas o mais importante É você saber dosar bem Os seus terrenos As suas manas Pra você poder fazer Uma montagem boa De deck Florecinha linda Mais uma cartinha De promoção Do Magic Certo? Isso aqui do Arena E mais uma daquelas cartinhas Diverso E depois eu vou organizar Mano Eu preciso muito Da ajuda de vocês Tá? É sério Você Você que é experiente No Magic E tá nesse vídeo Preciso muito da sua ajuda Eu queria muito ganhar O meu primeiro seladinho No Spell Table Nossa eu quero muito ganhar Sério Porque vai ser meu primeiro Jogo físico de Magic É sério chat Pô vai ser meu primeiro Jogo físico Que da hora Eu jogo muita arena Mas pô Eu quero jogar um físico Que da hora Nossa velho Tô muito empolgado Mano Eu queria Nossa Sério Sério Imagina depois Quando a gente puder Juntar todo mundo Numa lojinha Ou aí chat A gente podia até Pra galera que for de São Paulo Aqui Combinar né velho Se encontrar numa loja Que for fazer os eventos E sempre participar Dos eventinhos Eu acho que ia ser legal Não ia? Eu acho que podíamos fazer Podíamos fazer Olha que bonito Mano Sério Nossa A planície Velho Que lindo né mano Cê é louco Cê é louco Tem um tokenzinho Mas legal na verdade Que normalmente você já vai ter Os seus terrenos Pra montar o seu baralho Né Então Você vai ter os terrenos Pra complementar Esse baralho Obviamente que não vai vir Terrenos e manas O suficiente Isso aqui Então você só pode Quando você for participar De um selado Você só pode Utilizar as cartas Que vieram Na sua caixinha Né Do seu kit Nossa Que caixa bonita Inclusive né Você só pode Usar as cartas Que vieram Aqui Não faz sentido Se você puder Usar qualquer carta Ou se você puder Usar 15 caixinhas Não Você vai pegar Essa caixinha Com essa caixinha Você vai montar O seu baralho E é com ela Que você vai Participar no evento O dia inteiro Né Aliás Eu fiquei Dependendo de mostrar O divisor Pra vocês O divisor Resumidamente O que você vai Fazer com ele É assim Você vai abrir Sua caixinha Aqui do Magic Certo Aqui você vai Colocar o seu dado Opa Errei Porque a câmera Tá invertida O dado Você vai colocar Aqui Capaz de pegar Ele fica altinho Né E você vai Colocar suas cartas Então meu deck Vai ficar aqui O deck Que eu vou jogar Você vai colocar De um lado E aí você pode Ter um sideboard Né As cartas Que é caso Você queira Fazer mudanças E tudo mais Você vai usar Sua divisória Aqui ó Tá vendo Coloquei a divisória E aí As minhas cartinhas De side Ficam Por exemplo Aqui Então meu deck Tá aqui As cartinhas De side Estão aqui É pra isso Que serve a divisória E essa caixinha Como eu falei Mano Essa aqui Vai te acompanhar No dia do selado Inteiro Chegou a sua hora De jogar Abriu sua caixinha Tá com o seu dadinho Tá com suas cartas Aqui Muito da hora Né É muito bem pensado Cara É muito bem Pô é muito massa Você é louco Vamos continuar Que ainda tem packs Pra abrir E depois Como eu falei Pra vocês Eu vou precisar Da ajuda De vocês Pra organizar Esse deck Pra gente jogar O nosso primeiro selado Aqui Certo E mano Isso ia ser irado Se a gente conseguisse Já pensou Todo lançamento De tempos em tempos A gente ia se trombar Num lugarzinho Jogar um Magic Pô Que que é isso Alô Lojas de Magic Entrem em contato Viu Vamos fazer acontecer Horda do cemitério Cavalaria Luz e Velas Desafio Abençoado Jack Lanterna Zumbi da Dispensa Nossa Que da hora Velho Zumbi da Dispensa Moleque Sou eu A noite Quando eu tô com fome Na hora da live Cê é louco A gente vai lá Comer um piclesão Na madrugada Vingança dos afogados Guardiã do ritual Queimar os amaldiçoados Caraca Carregador incansável Esse aqui não sou eu não Porque eu canso fácil Chamada do Cátaro Tecelã da Prolly Rito do Oblivion Caraca Que carta linda Buscadoras de Tempestade Temerária Olha aí Uma criatura 2-3 3 de mana Nesse de combate No seu turno É criatura alvo Que você controla Recebe mais 1 mais 10 E ganha ímpeto Até o final do Caraca Gostei Já gostei E olha aí Um pantaninho lindo Mais um tokenzinho De zumbi E uma cartinha De anotações De uma cartinha De referência Eu acho que é o nome Dessa carta aqui Deixa eu ver Acho que tá até escrito aqui Essa aqui é uma carta Eu acho que o nome Dessa é carta de referência Eu não tenho certeza Fiquei à vontade Pra me corrigir Beleza mano Já tamo no último Ah que rápido velho É muito rápido Quer dizer isso Abre é rápido né Porque agora tem a parte De montar o baralho E que eu não vou fazer aqui Eu vou contar Com os comentários de vocês Tá Eu conto com a ajuda De vocês nos comentários E também Se vocês quiserem aí Falar Ah Patife Por que você não desafia A pessoa X Quem sabe Quem sabe Dá um olhinho no Twitter Da galera do Magic aí Você é novata Gente lá do Festival da Cureita Arrebatamento Nossa Essa carta é muito linda Cara Alarmar Reunião apodrecida Imolação Nossa Eu adorei essa imolação também Salva de ouro solar Forrageadores Olha essa carta Rufiã da Taverna Que coisa mais linda É diurno Peraí É diurno Olha aí velho O Noturno Quebradura da Taverna Mas peraí Mas é o Rufiã Ah essa é a arte alternativa Do Rufiã Peraí Que da hora Calma aí Cadê tu Cadê tu Rufiã Nossa moleque Eu acho que vai ser Teremos um deck vermelho Nunca joguei de deck vermelho Uma pessoa que sempre me convidou A jogar de deck vermelho É a turba A turbinha é do deck vermelho Que eu tô ligado Cadê É isso mesmo Rufiã da Taverna aqui Eita chama Chama que ela vem Olha aí As duas versões Rufiã da Taverna O lado diurno Que da hora Chat Eu pude mostrar isso pra vocês E a versão noturna Ah que da hora Pois é né mano As vezes a gente dá uma sorte Nossa cenoura Nossa cenoura Nossa cenoura Vamos que vamos Vamos pra próxima Será que eu vou deixar separadinho Acabou É isso Eita Eu não terminei de mostrar as cartas Eu acho do draft né Eu me empolguei Chat Eu me empolguei Eu acho que era essas aqui Que faltava né Deixa eu ver Não tenho certeza agora Eu me perdi Eu me perdi das cartas Eu me perdi velho Eu acho que eu me perdi É chat Eu me perdi Eu me enrolei Eu me enrolei Eu acho que eu não terminei O draft direito Mas tudo bem Eu me emocionei Chat Me desculpa Mas enfim Então o nosso bolinho Do selado Está aqui Com os booster de draft Esse booster É o booster de draft O Magic tem vários formatos Pra jogar Um deles é você fazer um draft Em muitos amigos Então você pode chamar De 6 a 8 pessoas E aí vocês todos abrem os pacotes de draft E montam os baralhos É bem legal São vários formatos Eu foquei bastante em falar Sobre o selado aqui Mas o selado Como vocês viram A gente monta com 6 booster de draft Depois dá uma olhada Mas você pode juntar 6 Acho que é de 6 a 8 Eu não sei se é isso E você pode abrir 9 pacotes de draft Em galera Vocês montam os seus baralhos Em conjunto E pode fazer um torneio Só com seus amigos Então assim O Magic tem vários formatos Pra adaptar a você E falando em vários formatos Eu vou Como eu falei Eu quero começar A jogar o físico E eu acho que esse selado É o que vai me ajudar muito Mas Uma coisa que eu com certeza Já estou fazendo faz um tempo Vocês sabem disso É a parte de colecionador Magic que mandou aqui ainda pra mim Mais dois Packzinhos de colecionador Então eu tenho O booster da coleção E o collector boost Tá? Então são diferentes A gente vai abrir eles aqui agora E é aqui meus queridos Pra quem quer colecionar Pra quem quer diagramação Nossa Já veio hein E já veio E já veio Já veio Já veio daquele dia Olha esse token Mano Olha É sério Isso é um token Isso é só um token Olha esse token Olha Que coisa Mais linda Um token de lobo Cara é muito bonito É muito bonito Olha Você é louco Você é louco Pera aí Deixa eu virar do lado certo aqui Beleza Roblin zombie Foiozão Festival crasher Olha só Mano É só carta ali Olha a embolação Mano Você é louco Velho Patrulha da manhã Morning patrol Skab Wrangler Isso aqui velho Pra quem Nossa Roundtumber Olha essa floresta Que beleza Blue color harvest Olha aí Nossa Mano Que isso Que isso Eu já sei Que vai Eita Nossa Fing Caraca Como é que é Fing Blaze Olha a arte Dessas Olha a arte Dessas Que que é isso Olha Nossa Não para 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 Singar The champion Of light Olha essa Isso aqui Não entra Essas cards Aqui O rufiando Da taverna Já tem outro lado Também Essas cards aqui Praia deserta Não entram Né Para o selado Tá Essas aqui São só Os boosters De colecionador Nesse Você até pode Colocar no seu deck Mas eu não vou Colocar no selado Os selados Já foram Que eu vou montar Meu deck Para desafiar Alguém Para o spell table Então assim Não confundam Tá Vou agora Abrir aqui O booster De coleção Certo Todos esses produtos E muitos outros Vocês tem lá No site do magic Tá Dá para entrar lá E ver tudo que tem Nossa Essa mulher que já começou Com mais um token Ah Mas esse agora É o token Do lobo Não é o token Do wolf É o token Do lobo Lindo demais Também Olha essa Nossa Velho Eu adoro Essas cartas De arte É um booster De coleção Como vocês podem ver Então tá aí Série artística Da carta É para colecionar Olha esse pântano Que coisa mais linda Eita Nós Coragem Campé É bom que agora Ele fez esse exercício Português Das cartas Laceração Do raivoso Lunar Caraca As cartas Tão muito da hora Armadilheiro De gavone Duelo Pelo domínio Uivo Da caçada Entrar na dança Olha aí Entrem nessa dança Trupe contorcionista Domador De sabujos Olha essa carta O infiltrador Do festival Da colheita Com atropelar E diurno Opa 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 Oh yeah Assediador Do festival Da colheita Gente Noturno Com atropelar Olha aí Que coisa mais linda Giza Resultadora Gloriosa E Danek Aprendiz Nossa Olha essa carta Muito bonito Aqui do Conhecer os boosters Certo Então tá falando Por exemplo Do booster De draft Que é aquele Que a gente abriu Perfeito Para limitado E aí O booster Para colação Que é o metalizado Garantido E card de arte Garantido E aqui o nosso Tokenzinho De lobo Em PT BR Senhoras e senhores A gente vai acabando Este vídeo por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Eu estou muito feliz Primeiro que eu tô doido Para jogar A coleção é muito Minha cara Sabe Essa parada Do lobisomem Das magias Da tabela Tem uma vibe Meio Né mano Meio Ah mano Minha RPG Assim Meio loucura E nossa Eu gosto muito Eu gosto muito Além de cartas Serem cartas lindas Eu vou Já separar as minhas Que vão para o meu fichário Sim Porque eu tenho um fichário De cartas Que eu guardo As colecionáveis As cartas de arte Essas mais bonitas As foil E eu vou jogar O selado Com alguém Pelo spell table Em breve Mandem sugestões aí Se vocês quiserem marcar Ah conheço o produtor de magic Marca ele nesse vídeo aqui E fala com ele Para a gente jogar Um spell tablezinho Selado Certo Eu mostrei todas as cartas aqui E aí se vocês puderem Depois aí nos comentários Falar Pô Pati O seu baralho Precisa ter essa carta Eu vi que você tirou Muitas cartas Eu achei que eu tirei Muitas cartas vermelhas boas Batendo o olho Mas também eu estou sendo Meio parcial Por causa do rufiando a taverna Mas assim Eu vi bastante cartas vermelhas Eu vou separar por cores Direitinho Já estou com os terrenos Separados também Para a gente poder Montar o baralho E a gente se vê então No próximo vídeo Jogando no spell table Com alguém Como eu falei Marca o seu criador De Magic favorito Ele me ajuda A montar o meu baralho Para as vezes Ganhar de outro Produtor de Magic É uma ideia É uma ideia Gostei Essa é boa Essa é boa Vocês marcam um Produtor de Magic Para me apadrinhar E um para eu ganhar Vixi Chama velho É isso Todos os links Que eu falei Estão aí na descrição E se você quiser ver mais Tem conteúdo aqui No card do vídeo Os meus conteúdos de Magic Aqui no Youtube também Certo? E é isso mano Espero que tenham gostado do vídeo Deixe seu like Seu comentário É muito importante para mim Tá bom? Tamo junto Um beijo Até a próxima E nos vemos Em Mistrate Vambora Mano para tudo Eu já tinha terminado Esse vídeo É sério Eu já tava aqui Separando as cartas Que eu ia colocar No meu fichário Então inclusive Estão aqui as cartas E tal E aí eu fui dar uma olhada Nas cartas do Do selado Nas cartas do draft E como que eu não Mano sério Como que eu não Reparei isso aqui Para Acerta o foco Acerta o foco É isso Olha o nome dessa carta Mentira velho Mentira velho Mentira É mentira chat Essa coleção foi feita Para mim velho Minha nossa Esse batido Da lâmina maléfica Mano Você é louco Eu adorei essa Mano eu adorei essa carta Sério Eu gostei muito Eu parei tudo Tudo que eu tava fazendo Eu tava aqui organizando Meu Deus Eu não vi essa carta Na hora que eu tava Abriendo os drafts Eu falo muito E presto pouca atenção Nas coisas Minha nossa Agora o vídeo acabou mesmo Meu Deus Eu tô chocado 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 Eu tô chocado